E olha, a Caixa Econômica e outros 11 bancos começaram a liberar esta semana o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. O juro máximo é de 13,5% ao mês. A Maria Francisca começou a receber o Auxílio Brasil no auge da pandemia. O dinheiro foi uma ajuda importante. Agora, com a situação melhorando, ela quer investir em um negócio próprio e já sabe onde vai conseguir o dinheiro para começar. Vou comprar roupa, vou investir para aumentar mais a renda. O empréstimo consignado, aquele com parcelas descontadas diretamente do benefício, está disponível para quem recebe o Auxílio Brasil. São 12 bancos cadastrados para emprestar o dinheiro, entre eles a Caixa Econômica Federal. Nós somos um banco social, um banco que se preocupa com a população, um banco que realmente quer e é o banco de todos os brasileiros. E a gente quer sim, não só estimular a independência financeira, mas também trazer prosperidade para as famílias. O valor máximo por parcela é de 140 reais, o mínimo de 15 reais. E o empréstimo pode ser pago em até 24 prestações mensais, com limite de juros de até 13,5% ao mês. Atualmente, mais de 21 milhões de famílias estão recebendo o Auxílio Brasil. Quem já recebe o Auxílio há mais de 90 dias e não faltou a nenhuma convocação do Ministério da Cidadania, está apto a pedir o empréstimo. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, também pode contratar o crédito. O empréstimo pode ser pedido nas agências da Caixa, em casas lotéricas, em agências do Caixa Aqui e no aplicativo Caixa Tem. E o empréstimo pode ser pedido nas agências da Caixa Aqui e no aplicativo Caixa Tem.